Então, vamos começar pela dúvida mais comum aqui. Verdade que não precisa mais declarar imposto de renda de FIIs e ações? Eu vi um vídeo falando, não seu, né? Vi um vídeo falando sobre isso. Qual foi a principal mudança com relação a esse tema? Olha, eu vou ser bem breve. É verdade que você não precisa mais dormir? É verdade que você não precisa mais beber água? É verdade que você não pretende compensar o prejuízo? Porque a compensação do prejuízo, esse direito, esse benefício fiscal, ele só continua valendo para quem entrega a declaração. E isso a Receita suprimiu ali nas novas normas. É uma pegadinha, uma baita pegadinha, professor Maroni. Eu fui descobrir aí, fazendo perguntas individuais, tentando cruzar os setores da Receita Federal. Então, se você pretende compensar o prejuízo, e isso significa pagar menos imposto, continua obrigatório entregar a declaração. Ah, mas eu não vendi nada, eu não tive prejuízo. E aí você vai ter, então, sete perguntas a se fazer, que eu chamo de quiz dos sete. Caso você responda sim para uma única delas, já fico obrigada a entregar a declaração. Mas só por essa pegadinha aqui que eu já dei no início, às vezes nem tem a necessidade de ter o trabalho de passar por essas sete perguntas. Você sabia disso, professor Baró? Essa pegadinha? Eu sabia, é uma novidade para mim. Mas essas sete perguntinhas, você sabe assim, de bate e pronto, papum? Sei sim, vamos lá. São três de renda, duas de patrimônio e duas de bolsa. Mas antes disso, quero lembrar a todo mundo, o Guia do Imposto de Renda para Investidores em 2023, disponível no link aqui do vídeo, vale conferir. Mas vamos lá, sete quiz. Sete, quiz dos sete, vamos lá. Três perguntas de renda. Teve rendimentos tributáveis superior no ano, o somatório, R$ 28.559,70. Dá cerca de R$ 2.380,00. Então, se o seu salário já é acima de R$ 2.380,00, já está obrigatório a entrega da declaração e nem precisa passar pelas outras perguntas. Mas se ainda o seu salário não é superior a esse valor, a segunda pergunta de renda é caso você tenha recebido rendimentos isentos ou sujeito à tributação exclusiva definitiva acima de R$ 40.000,00 no ano. Então, isso vale para dividendos, JCP, rendimento de aplicação de poupança, de aplicação de fundo multimercado, toda a natureza que é. Sujeita a tributação exclusiva definitiva na fonte ou isenta. E aí é o valor do somatório de R$ 40.000,00 no ano que dá cerca de R$ 3.300,00 por mês. Baita de um cenário maravilhoso. Imagina R$ 3.300,00 por mês de rendimento só de FIS, né? Então, se você respondeu que recebeu, já está obrigado a entregar a declaração. Se não, vamos para a terceira pergunta de renda que é para usar o cowboy, é o pessoal da renda rural bruta. Se teve renda rural bruta acima de R$ 142.798,00 e R$ 50.000,00 ou R$ 70.000,00. Estou errando os centavos aqui, mas vocês me perdoem, porque essas perguntas antes não precisava se fazer, né? Mas, então, se você teve renda bruta superior, aí, de renda rural, então as três de renda são essas. Respondeu não para todas? Vamos para as duas de patrimônio. Então, mas antes de você passar, vou começar já a colocar um tempero aqui nessa questão. E se o salário da pessoa for R$ 2.000,00 e ele recebeu mais uns R$ 1.500,00 de fundo imobiliário, no somatório passa? Os critérios, eles não se agrupam, eles são separados. Ótima pergunta, ninguém nunca me perguntou isso. Está vendo? É porque eu estou superiores, eu vou acabar fazendo um compilado aqui, mas essa pergunta não chegou, mas chegaram outras que eu fiquei nessa dúvida. Falei, pá, é no somatório que a receita olha ou é individual? Então, é individual. É individual. Você tem que responder sim ou não para aquela pergunta individual. Se você respondeu não para ela, você já esquece esse critério e pula para o próximo critério. São separados. Então, vamos para as duas de patrimônio agora. Teve, em 31 de 12 de 2022, bens e direitos superior a R$ 300.000,00. Eu vi muita gente na internet passando essa informação errada, que era, ah, eu tenho acima de R$ 300.000,00 de ativos. Não, gente, é bens e direitos. Conta casa, conta carro, conta cota de participação de sociedade fechada, se você é empresário, enfim, tudo que vai em bens e direitos. Esse soma. Esse soma todos os bens e direitos. Exatamente. Vai somar os FIIs que você virou o ano, as ações, os ETFs, os BDRs, a casa, o carro, todo o seu patrimônio de bens e direitos. Somou o somatório ali em 31 de 12 de 2022. Foi superior a R$ 300.000,00? Está obrigado a entregar a declaração anual. Não é superior? Aí temos uma outra perguntinha para patrimônio. É, vendeu algum bem com ganho de capital? Por exemplo, a venda de um apartamento. Você comprou por um valor X e você vendeu por um valor maior. Ah, mas eu utilizei aquela isenção dos 180 dias, eu comprei outro imóvel. Não importa. Teve ganho de capital, independente de ser tributado ou não. E aí essas são as cinco perguntas do cidadão comum que o investidor de bolsa agora tem que se fazer. Então, se o sujeito tem uma casa de R$ 300.000,00, mas ele tem R$ 1.000,00 só em fundos imobiliários, tem que declarar. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu deixei as duas perguntinhas de bolsa, os dois últimos critérios de bolsa, para o final. Porque a pessoa pode se confundir. Ela vai olhar o critério de bolsa, vai achar que não encaixa nenhum deles. Como ninguém está acostumado ainda a passar pelos critérios comuns, ela pode falar, não, então não sou obrigada. Então, o ideal é que você passe por essas cinco perguntas dos critérios comuns, do cidadão comum, tira a capa de investidor, olha para a sua vida comum, respondeu não para todas, aí a gente vai para os dois últimos critérios, que são os critérios de bolsa. Vendeu o somatório do ano, deu acima de R$ 40.000,00. Então, são todas as notas de corretagem que tem o V, Vzinho, né? Porque quando você vende, vem um V assinalado, quando você compra, vem um C. Pega todas as notas do ano, soma todos os valores que tem ali assinalado o V. Deu acima de R$ 40.000,00 no ano, está obrigado a entregar a declaração. E, por último, teve uma única DARF, que seja, no mínimo, uma única DARF durante o ano, também vai estar obrigado a entregar a declaração. E esse último é muito interessante, porque se você não fizer o cálculo, você não consegue nem saber se está obrigado a entregar a declaração ou não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL